No dia 16 de agosto de 2018, fizemos dois hot takes aqui no canal. Dissemos que o Lucas Bebê poderia ter espaço na NBA e Bruno Caboclo deveria partir para novos rumos. Na época, eles não tinham fechado um contrato com ninguém. Hoje, seis meses depois, podemos admitir. Não acertamos na nossa previsão. Lucas Bebê se recupera fisicamente ainda sem time e Bruno Caboclo acabou de assinar com o Memphis Grizzlies. Antes de falarmos mais sobre Bruno Caboclo, fazemos aqui dois apelos. O primeiro, dê um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante para todo fã de basquete e distribua ele para mais pessoas como você. O segundo, se inscreva em nosso canal para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Primeiro, para contextualizar, nossa análise naquele momento era de que a carreira na NBA de Bruno Caboclo estava, de certa forma, fadada a acabar ou pelo menos ter uma pausa. Em primeiro lugar, nosso argumento se baseava no desempenho que Bruno Caboclo tinha até ali. Eram poucos pontos, poucos rebotes, poucas assistências em quatro anos de liga. Também eram poucos jogos, é verdade. Mas, mesmo assim, era para ele ter conseguido produzir muito mais nesses quatro anos. Geralmente, jogador, mesmo que inexperiente, era para ter mostrado sinais de evolução. Bom, e segundo, isso não era visto apenas em números. Tudo que ele prometia virar não tinha virado. Não tinha um bom arremesso de longa distância, não tinha velocidade lateral, não tinha grande atleticismo. Pelo menos, não a nível de NBA. E ainda tinha muito da questão atitudinal, já que podemos lembrar o caso em que ele se recusou a entrar na quadra pela seleção brasileira e foi cortado do banco na hora. Bom, dito isso, continuo achando que, na época, isso fazia muito sentido. Os prognósticos em si não eram muito bons. A nossa ideia é que ele deveria voltar alguns passos para trás e ir para um campeonato europeu de liga ou vir para o próprio NBB. Entretanto, ainda assim, dá para perceber que as capacidades físicas e o talento bruto ainda estavam lá. Pois bem, queimamos a língua. A capacidade e o talento bruto desabrocharam. Podemos dizer que talvez Bruno Caboclo tinha tido a sua verdadeira chance e reunido toda a confiança para mostrar do que era capaz. Tudo começou com ele tendo a melhor temporada de liga de toda a sua carreira, pelo time B do Houston Rockets. Eram 16,5 pontos, 7 rebotes e 3 tocos em média por 28 minutos disputados em quadra. Isso fez com que ele ficasse no time ideal do meio da temporada da Conferência West e ganhasse um prêmio de melhor jogador da semana. O Memphis Grizzlies, com problemas nas alas, engrandeceu os olhos para o jogador e deu um contrato de 10 dias. Nesse período, ele mostrou que poderia realmente estar avançando em seu desenvolvimento. Ele finalmente teve uma chance do time, que sofria muito com lesões nas alas, com os desfalques de Kyle Anderson, Dylan Brooks e Garrett Temple. Dessa maneira, ele teve 4 jogos com mais de 20 minutos por partida. No final dos primeiros 10 dias, ele teve 5 pontos, 3 rebotes e 1,3 tocos de média. Fica o destaque para o jogo contra o Indiana Pacers, em que Caboclo teve 11 pontos, 4 rebotes e 2 tocos. Isso acabou rendendo um segundo contrato de 10 dias com o Bruno Caboclo, que foi até o dia 14 de fevereiro. Ainda com muitos desfalques, Caboclo teve a chance, inclusive, de começar o jogo. Esse foi o seu melhor jogo na NBA contra o Oklahoma City Thunder. Caboclo terminou com 16 pontos e 5 rebotes. Ao longo do segundo contrato, ele terminou com 7,8 pontos, 3,6 rebotes e 1,2 tocos. No total dos dois períodos, ele ficou com 6,3 pontos, 3,4 rebotes e 1,3 tocos. Isso acabou rendendo para ele um contrato definitivo com o Memphis Crisis até o fim da próxima temporada, que ele vai receber na próxima temporada 1,8 milhões de dólares no último ano. Ao todo, serão, enfim, mais ou menos uns 2,3 milhões de dólares. Mas o importante é que os próprios números apresentados, Bruno demonstrou que seus atributos defensivos estavam lá e ele pode realmente ser uma peça interessante, já que consegue defender muito bem qualquer uma das posições de alas. A parte ofensiva ainda ficou devendo um pouco, mas ele acabou por se firmando defensivamente no elenco do Memphis. Isso principalmente na proteção de aro e no último movimento sem a bola. Ele ainda peca um pouco num contra um contra alas velozes, mas isso aparentemente pode ser corrigido a partir do momento que ele já firmou o contrato no NBA, que é uma coisa mais difícil de acontecer. E o melhor, não vai ter espaço para isso. O Memphis está partido para o processo de tank, depois de negociar o melhor jogador de sua história, Mark Gasol, e pode dar todas as oportunidades para Bruno desenvolver seu jogo. Ele terá todas as chances e, ao que tudo indica, ele está pronto para aproveitá-las com uma curva crescente de suas habilidades e uma melhor atitude no jogo. Dito isso, fazemos aqui a nossa autocrítica construtiva. A gente disse que ele poderia arrumar para o basquete europeu principalmente, mas apresentamos uma de ligue como opção. Mas erramos feio em afirmar que ele ainda não tinha as habilidades, principalmente defensivas, para conseguir ter uma chance na liga. Por mais que o momento não fosse favorável, Bruno ainda era jovem e tinha sim todas as ferramentas físicas para evoluir seu jogo. Foi isso que ele demonstrou e é por isso que ele estava com um contrato firmado com a Inkscript. Erramos feio em quase sentenciar o fim da história de um jogador tão jovem. Pedimos desculpas por isso, Bruno. Mas é bom queimar a língua nesses casos. Torcemos para que os jogadores brasileiros se enganem surpreendendo e melhorando cada vez mais. Que Raulzinho tenha mais tempo de quadra e que Bebel volte à liga. Quanto maior representatividade e qualidade nossa lá, melhor. Se você fosse definir um lugar que ele vai chegar, qual que você acha que seria o máximo que ele conseguiria chegar? Comenta aí. E o que você achou desse contrato dele firmado com o Memphis Grizzlies? Ficou feliz? Comenta aí também. Qualquer coisa que você tenha para dizer sobre o Bruno Caboclo, comenta aí que a gente quer saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e divulgar o nosso vídeo para os seus amigos, que são fãs do Bruno Caboclo. É isso, galera. Falou. É nóis e a gente se vê por aí.